Queres tu seguir a Cristo, reandar na sua luz? Queres ser por todos vistos, carregando a tua luz? Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar, com paciência te esperando, vem pra ele te salvar. Queres hoje dar o passo, retornar este cristão? O pecado rompe o laço, e terás a salvação. Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar, com paciência te esperando, vem pra ele te salvar. Por que tens tu resistido, esta voz de compaixão? Seja o amor de Deus, vencido, vem, recebe a salvação. Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar. Com paciência te esperando, vem pra ele te salvar. Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar. O que pede aqui recebe, com perdão, sangue e seu. Jesus Cristo está chamando, quer da morte te livrar, com paciência te esperando, vem pra ele te salvar. Amém.